Na mais alta montanha, ouvi quando gritou Do lugar mais profundo, eu ouvi teu sussurro Você quer as respostas, e chorando implora Dizendo pai me ajude, por favor me ajude Filho, como a chuva cai do céu, a minha bênção cai sobre você Mesmo estando acima do universo, num segundo eu estou com você Eu cuido de ti, te livro do mal Você é um filho especial Descansa em mim, comece a sorrir Eu vou acalmar o ventavel Não se afaste da minha presença Vou fazer de ti um vencedor Pode ser que o mundo tire os braços, mas você tem valor Gente, olha que lindo que ficou esse bolinho aqui de cuscuz Esse aqui é pedacinho de queijo Olha só, que gracinha Aquele dia eu mostrei pra vocês eu fazendo E era assim que eu queria que ficasse Mas eu coloquei pouco a farinha de cuscuz E hoje eu coloquei mais Mas aí hoje ficou do jeitinho que eu queria, tá? Lindo! Vamos tomar o café da manhã, né? Louvado seja Deus pro nosso pão de cada dia Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus Eu espero que o seu dia seja cheio da paz do Senhor E que esteja tudo bem aí com você também, tá? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal O vídeo de hoje, vamos lá cuidar da nossa casa Cuidar das nossas coisas Organizar tudo por aqui Vou ali regar as plantinhas Fiz aí o rolinho de cuscuz pela manhã Hoje deu super certo Ficou muito gostoso Ficou do jeitinho que eu queria E vamos aí, né gente? Cuidado o dia Hoje eu preciso lavar os banheiros aqui de casa Só, gente, que eu já estou alguns dias precisando lavar eles Mas eu arrumei uma dor na minha mão Eu não sei de onde que é e por que, sabe? E aí eu não estava conseguindo fazer força com a mão Então hoje eu vou colocar a Sarah Jordana pra fazer almoço pra gente Essa ela faz ali um estrogonofezinho pra gente almoçar, né? Com arroz em branco Uma saladinha E eu vou cuidar de lavar os banheiros Vou gastar uma parte maior do dia Porque eu vou ter que lavar ele com a mão esquerda, né? Porque a minha mão direita eu não consigo fazer força Então eu prefiro ir lavar o banheiro Demorar um pouquinho mais, né? E deixar ela cuidando das coisas aqui da cozinha pra mim Do que colocar ela lá junto comigo pra poder Lavar o banheiro E nós duas acabar enrolando muito mais tempo, né? Então eu vou deixar ela hoje fazendo a comida E vou lavar os banheiros Aqui, gente Bem aqui na minha mão Aqui nessa articulação aqui, tá? Que vira aqui, ó Pra cá Pra lá, tá vendo? Chegou o serviço Eu falei pra vocês que eu ia ficar umas duas semanas sem, né? Mas graças a Deus chegou E eu fui pegar a sacola Minha sacola pesada E aí eu acho que eu acabei machucando aqui o meu punho E aí tá doendo muito, sabe? Quando eu vou fazer força Aqui, ó Só de eu fazer isso aqui já tá doendo Até pra arear uma panela Socar alho, sabe? Tá doendo E aí agora pra lavar os banheiros Eu preciso muito desse movimento, né? E forçar Então eu vou precisar lavar o banheiro com a mão esquerda E... Pra poder não ficar forçando muito essa Aí eu tava esperando pra ver se dava uma melhoradinha Gente, mas não tá melhorando Tá doendo bastante, sabe? Mas a gente precisa se adaptar, né? Vamos lá, então Muito provavelmente eu dei uma luxaçãozinha nesse meu tendão aqui, né? Fazendo força lá pra pegar as roupas Aqui tá meu garotão Colocando comida pros cachorros, né? E eu vou aqui tirar a roupa da máquina Colocar mais De secar a roupa, né, gente? Deixar a lavanderia Ali o tanto de roupa que tem pra lavar, ó Tem aquele tudo Vou tirar da máquina que tá aqui E colocar aquela que tá ali, ó Naquele vestido estampado Vou colocar aí Pra poder bater Filho, como a chuva cai do céu A minha bênção cai sobre você E mesmo estando acima do universo Num segundo eu estou com você Eu cuido de ti Te livro do mal Você é um filho especial Descansa em mim Começa a sorrir Eu vou acalmar o vendaval Não se afaste da minha presença Vou fazer de ti um vencedor Pode ser que o mundo te despreze Mas você tem valor Pode ser que o mundo te despreze Mas você tem valor Pode ser que o mundo te despreze Mas você tem valor Pode ser que o mundo te despreze Mas você tem valor Tem que ser fiel Pra morar no céu Vamos ser a luz Em meio à escuridão Temos que viver em santidade Temos que morrer No mundo e se entregar pra Deus Vendo a excelência E guardando a fé Quem vive a verdade Bem-aventurado é Se Jesus voltasse hoje O que seria? O que você iria apresentar a Ele? Qual será o seu galardão? Qual será a reação De ver Cristo face a face Te chamando pelo nome Eu vou ser a Deus Eu vou cantar com os querubins Eu vou tocar no rio da vida Eu vou andar pelos afins Vou receber uma coroa Que Jesus vai me entregar Que Jesus vai me entregar Vou conhecer grandes profetas Que marcaram gerações Vou glorificar Eu vou exaltar Na glória vou ver o Deus Que Jesus vai me entregar Vai acontecer naquele dia Sobrenatural Face a face com Jesus Nós vamos alegrar Igreja toda reunida Vai dizer Solta, 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 solta Solta, solta, solta O Senhor onipotente, onipresente Que está presente aqui Pra sua vida transformar Levante sua mão e diga Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo É um nativo de Judá Se Jesus voltasse hoje Aqui está o garotão da mamãe Já pôs a comida para o cachorro, né? Agora está sacando a louça Eita, menino trabalhador O que você iria apresentar A ele Qual será seu garotão Qual será a reação De ver Cristo Face a face Te chamando Pelo nome Vou colocar aqui de molho Suplazinho de crochê Porque hoje Derramou leite com tod Ah, cadê o outro? Derramou café E aí se eu não colocar de molho agora Mancha, né? Então esses suplazinhos de crochê aqui Tem que ter esse cuidadinho especial com eles, né? Que se molhou Sujou, né? Manchou, caiu alguma coisa Tem que colocar de molho, tá? Vou colocar aqui na água Vou passar essa barrinha de reche aqui Para não ter que ficar manchado, né? Porque é tão lindo, gente Nossa, ficar manchado vai ser muito triste, né? Então tem que tomar esse cuidado com eles, tá? Vai acontecer na frente O sobrenatural Face a face com Jesus Nós vamos alegrar E a igreja toda reunida Vai dizer Solto, 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 solto É o Senhor onipotente, onipresente Que está presente aqui Para a sua vida transformar Levanha a sua mão e diga Santo, 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 santo Sempre o leão Leão da tribo de Judá Sondas meu coração Sondas meu coração Sabes o que tenho em mim Quando deito e me levanto Comigo sempre estás Meu fiel amigo Meu fiel amigo Posso tudo em ti, Senhor Coloco meus anseios em tuas mãos Vem, Senhor, me proteger Guardar meu coração Dos dias maus Dos dias maus Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto de amor Protege Os dois vai lavar o banheiro E a maninha vai cuidar da cozinha para nós, né? Dona Sara Jordana está aqui Guardando a louça E cuidar aqui da cozinha para nós Enquanto nós dois vamos lavar o banheiro Arrumei, gente, um ajudante Para poder me ajudar lá Com o meu probleminha da minha mão Pois ela te pertence, Senhor Senhor Mostro tudo em ti, Senhor Coloco meus anseios em tuas mãos Vem, Senhor Me proteger Guardar meu coração Dos dias maus Dos dias maus Minha casa Minha família Guardar Guarda debaixo do teu manto de amor Protege Protege E livra E livra Pois toda ela te pertence, Senhor Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Guarda debaixo do teu manto de amor Protege 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 E livra E livra E livra Pois ela te pertence Pois ela te pertence, Senhor Você diz que não vai conseguir Você diz que não vai conseguir A esperança A esperança ainda não morreu Nada pode impedir O sonho O sonho faz parte Da realidade de quem quer vencer Da realidade de quem quer vencer Basta acreditar Acreditar Não desista dos teus sonhos Nem que o mundo inteiro diga Que não dá O sonho faz Acreditar que é possível Prosseguir Ter o que seja distante Você vai conseguir O sonho faz Prontinho, gente O banheiro tá limpinho Deu um trabalhinho Por conta da mão Que tava doendo, né? Porque eu não consegui lavar Só com a mão esquerda Tive que em alguns lugares Que eu tive que esfregar Com a mão direita também Acabou doendo Mas deu certo, tá? Tá limpinho O Isaac me ajudou Aí tudo limpinho por aqui também Tá faltando agora Só colocar aqui o Pastilha no vaso Mas o restante tá Tudo prontinho Gente, olha que linda Essa mesa Que o Isaac preparou Gente, quando eu falo Pra deixar uma mesa chique Não deixa ela só chique Eu deixei ela super chique Que lindo, Isaac Colocou o trilho ali Colocou a foto da família Uau, ficou lindo, viu? O almoço já tá quase pronto? Já tá pronto, é Vamos lá Olha que almoço lindo Ganhei comida servida no prato Hoje pelos meus filhos lindos Sara Jordana preparou aqui a comida Olha só que lindo O almoço da Sara Jordana Arroz, estrogonofe Aqui a batata palha Salada de alface Aqui tá o suco que o Isaac fez Hum, maravilha, gente Ah é, a Sara Jordana Colocou aqui Um formato de coração Acabei aqui, gente De tirar o Lavar os Suplás que eu deixei de molho, né? Agora tá limpinho já Lavei na mão mesmo, tá? Não coloquei na máquina não Agora Gente, meu tripé quebrou E aí agora eu tô com uma dificuldadezinha aqui Até eu arrumar o gancho dele, tá? Eu vou ter que tá filmando assim Aí eu vou colocar aqui Tá? Bem em cima aqui do meu tanque Porque a água que vai escorrendo Fica aqui, né? Que não molha a minha lavanderia Por conta De que Se não molha o chão, né? E não pus na máquina Pra centrifugar Então Aí eu vou colocar aqui E aí sempre que eu lavo alguma coisa na mão Que vai pingar água Eu coloco aqui no varalzinho Bem em cima do tanque Porque aí a água cai No tanque, né? E não faz bagunça Tá bom? Aí já o último, né? São quatro pecinhas E aí deixei de molho Com o vênish Aquelas manchinhas saiu E agora vai ficar aí Agora Pingando aqui, ó Dentro da bacia Do tanque E não tem perigo de molhar O chão, né? Da lavanderia E fazer bagunça Agora é só Guardar aqui essas Coisinhas Na gaveta E Pronto Agora É hora desse banheiro aqui Que tá bem sujinho Lavar ele Deixar ele limpo E cheiroso também É que a esperança Não morreu Deus te dá novas lembranças Reconstrói o que perdeu Então sonhe Jesus Cristo Realiza os sonhos teus Mas sempre há tempo pra recomeçar A esperança ainda não morreu Nada pode impedir O sonho O sonho teus O sonho faz parte Da realidade De quem quer vencer Basta acreditar Não desista dos teus sonhos Nem que o mundo entende Diga Que não dá Um sonho Faz Sonho faz Sonho faz Acreditar que é possível Prosseguir Pelo que seja distante Você vai conseguir O sonho faz Ter fé que a esperança Não morreu Deus te dá novas lembranças Reconstrói o que perdeu Então sonhe Então sonhe Jesus Cristo Realiza Os sonhos teus Jesus Cristo Realiza Os sonhos teus Jesus Cristo Realiza Os sonhos teus O banheiro Já tá limpo Gente Olha Gracinha Tá limpinho Cheiroso Já devolvi as coisas ali E agora Eu vou aqui Colocar um Essência Em um pedacinho De papel higiênico Assim E vou Colocar aqui Dentro Da minha lixeirinha Pra deixar cheirosinho Aquela Diquinha Do Desenfeitante No Tapete Pra deixar cheirosinho Jogar aqui também Não vou colocar ali No rolo de papel higiênico Como eu fiz da última vez Porque Ele tá quase acabando Ela tá bem pouquinho Então não vou colocar Nem vou fazer o Aquele dobradinho Na ponta Não E agora É só Colocar a pastilha No vaso E o banheiro Já tá Finalizadinho Prontinho Limpinho Arrumadinho Cheiroso Banheiro Tudo ok Tudo Plim Por aqui Ai graças a Deus Aqui estou eu Gente editando o vídeo E vi que não Finalizei o vídeo Como eu falei pra vocês Que chegou o serviço Ai a patroa pediu Pra eu poder Fazer Uma peça De cada cor Pra poder fazer foto Pra divulgar E começar a vender Já E ai eu terminei De lavar o banheiro E corri pra lá E ai Eu não lembrei mais De voltar pra finalizar o vídeo E agora eu tô aqui Editando o vídeo E não tem finalização Gente eu quero muito Agradecer vocês Pela companhia Que Deus abençoe Cada um de vocês Fiquem com Deus Tchau E até o próximo vídeo